Para as montanhas Faltava o bom pastor, triste chorava Lá pelos vales ela estava, gemendo e tremendo de frio Muito ferida, triste abatida, ali a ovelha caiu Na solidão desesperada ali Parecendo que tudo estava acabado E a sua vida chegava ao fim Ali chegou o bom pastor E aquela ovelha salvou Curou suas feridas, foi logo em seus ombros E pra um redio ele a levou Você também que hoje aqui está Prostrado igual A ovelha Num vale triste De muitas lágrimas E de dor Cristo te ama Cristo te chama Ele quer suas feridas curar Cristo te ama Cristo te chama Ele quer suas feridas curar Cristo te ama Cristo te ama Cristo te chama Ele quer suas feridas curar Cristo te ama Cristo te chama Ele quer suas feridas curar Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Cristo te chama